Oi gente, vamos aprender como tirar ferrugem da roupa ou até mesmo do piso. A ideia vale para os dois, tá? Então vamos lá. Como vocês podem ver, esse short foi enferrujado. Eu lavei ele e como essas tarraxinhas de metal, não sei certo, ela saiu e enferrujou o short inteiro. Como vocês podem ver desse lado, eu já fiz isso, eu já fiz essas dicas nesse lado e saiu já. Então vamos para esse lado e vamos aprender o passo a passo de como fazer para tirar esses enferrujados. Então vamos pegar um pote para fazer a mistura, uma colher e vamos precisar primeiro de vinagre. Vamos colocar mais ou menos umas quatro colheres de vinagre, dependendo do tamanho, da quantidade que você vai passar na roupa. Às vezes se for muito, coloca um pouco mais. Então vamos também colocar um limão inteiro, pequeno. Dá mais ou menos umas quatro colheres, mais ou menos, de limão. Agora vamos colocar detergente. É melhor um detergente incolor, mas tinha este aí, mas eu prefiro um color, tá gente? Se você tiver um color, é bem melhor. Então vamos colocar umas duas colheres de detergente e misturar tudo para então passar na roupa, no piso, onde vocês forem colocar que está enferrujado. Então eu vou começar a passar no short, no lado que está enferrujado e vou passar aí, como vocês podem ver, está enferrujado, tudo em volta da zona onde está as tachinhas. Vou pegar uma escova de dente, uma escova de dente que você não use, tá gente? Vamos pegar um, peguei uma e vou passando em todos os lugares que está enferrujado. É, tudo certinho esfregando. Vai fazer uma espuminha por causa do detergente e tudo mais, mas vocês freguem para penetrar bem na roupa. Se vocês forem fazer essa mistura para passar no piso, normalmente onde o bujão fica, normalmente dá aquela enferrujada, vocês podem jogar essa mistura no chão, deixar agir por um tempo e depois pegar a escovinha e esfregar. Mais ou menos duas horas depois, vocês vão ver que vai sair tudo mesmo. Então, vocês também podem jogar o líquido em cima, se tiver muito enferrujado, vocês podem jogar em cima. E aí, depois é só deixar um tempinho, lavar e deixar secar. E ficou assim, gente, olha aí como saiu tudo, gente. É tipo um milagre, porque é horrível você ver aquela sua roupa toda enferrujada. Então, é isso, gente, a dica. Eu espero que vocês tenham gostado. Façam aí na sua casa também, que vai dar super certo. Como eu disse, também pode ser feito em piso. E é isso, visite o blog. Se gostaram, clique em gostei. Se inscreva aqui embaixo no canal. Um super beijo e até os próximos vídeos. Bye, bye.